Muitas vezes você compra um produto por R$1,00 e aí você tá imaginando ali que você vai vender ele a R$1,50 pra ter uma margem. E o Marketplace fala pra ti, não, você tem que vender ele a R$1,00. Aí você tem que fazer mágica entre você, o Marketplace e o fabricante e você vende o produto a R$1,00. Só que se essa verba dos 50 centavos não retornar, aí ferrou. Acabou toda a tua estratégia, tudo que você imaginou que ia ter aquele pouco de margem que você imaginou que teria, ele não existe. Então você tem que controlar de fato que essa verba vai voltar pra você. E isso é uma dor de cabeça que acontece pós Black Friday também, né? Garantir com que essa verba retorne. Você vai ter que ir lá, vai ter que baixar relatório, vai ter que olhar nível de produto, vai ter que ver se esse dinheiro realmente pingou na tua conta. E aí começa, muitas vezes isso até gera um desdobre entre você e o canal pra falar, cara, esse dinheiro não voltou, esse dinheiro não voltou. Quanto que não voltou do dinheiro? Não voltou esse aqui, não voltou aquele produto, não voltou essa fatia. E a garantia do repasse, ela acontece quando tu entrega, né? Então a Black Friday terminou ali novembro, dezembro, tu entregou no final de dezembro, dependendo da região do país. Entregou no meio de dezembro, ah, beleza. Aí o ciclo fecha no final de dezembro. Tu vai começar a conciliar isso do final de dezembro e início de janeiro. Então é onde começa a galera do 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 financeiro ali, como tá, peraí Liz, tu disse que ia voltar dez, vinte disso, não voltou. E aí? Aí tu começa a correr atrás, aí começa a caçar as bruxas. Esse repasse que vocês estão falando é o tal do, tem um nome lá, rebite, uma coisa assim? Rebite. 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 Por que que eu tava falando? Rebite. É o valor que vai retornar pra você, né? Rebite, em outras palavras, é isso. E aí a gente controla esse repasse. Eu já cheguei, por exemplo, a uma Black Friday que eu negociei lá em setembro, outubro. Passou a Black ali em novembro e em abril eu tava ainda não entrando numa reunião com diretoria de B2W pra recuperar dinheiro. Faltando dois milhões no meu caixa. Nossa. E tu não ficar esperto, esse dia some? Ah, se você não controlar, quem não controla não gerencia, quem não gerencia não controla. Sumir não some porque não pega bem nem pros caras, né? Mas é um pouco mais... Mas eles não fazem por mal. Exatamente. Não concordo que teria alguém lá que... Mas é falta de controle mesmo. É falta de controle, sim. É que tu pensa na volumetria, tá? Pensa no volume de pedidos, de informação. Obviamente os caras têm recursos internos pra poder dar gestão e dar vazão também a esses volumes, né? De conciliação, de relatório, de repasso, enfim. Mas tem muita gente também envolvida nisso, entendeu? Então, por trás... Eu costumo dizer, e eu vejo muito, assim, de grandes players, os caras terem dificuldade. Ainda no processo de conciliação. Não, eu fui lá e liberei o valor. Eu fui lá e corrigi de forma manual. E são grandes marcas. Tipo, poxa, se os caras estão com isso. Os caras que são gigantes estão com esse tipo de dificuldade. Então, é compreensível acontecer esse tipo de situação, entendeu? Acho que o fabricante tem bastante problema, assim, né, Lizy? Tem. O fabricante, ele se aventura no Market Place Out, mas ele não tem ideia de todo o universo, né? De controle financeiro, de pós-venda, né? De garantia, entrega e da baixa lá em todos os relatórios, enfim, né? E é difícil mesmo, né? Até porque, como tu falou, tem que olhar produto, né? Ah, pegamos essa térmica aqui. Beleza, eu tenho comissionamento de 20% lá naquele Market Place. Aí eu vendi do dia 1º de novembro até o dia 24 a 20% de comissionamento. Aí do dia 25 até tal dia eu negociei a 8. E aí o preço mudou. E aí é só nesse produto e mais aquele e aquele outro. E aí depois como é que faz pra bater se foi esse pedido mesmo, se descontaram certinho? E se depois quando acabou o período que era 8% e voltou a 20, realmente foi? E aí pensa uma quantidade de pedidos, que nem a Lizy falou, e a quantidade de SKUs que foram negociados pra aquela ação, né? E o volume de vendas que foi gerado, o volume de pedidos. E o volume de lojistas, né? É, isso não acontece pra um, dois, um caramba. É difícil pra gente que é lojista já controlar. Imagina pra eles que tem todos os lojistas pra controlar. Exato. É complicado. É porque tu é um, né? Quantos lojistas tem? Alguém tem esse número? O Jonathan que é o cara dos números aí. Sabe que não. Até, não sei se já chegou a casa de milhões de lojistas no marketplace. Com certeza. É? Com certeza. Com certeza é muita categoria, né? Se tu parar pra analisar, olhando categoria ali, nossa. Com certeza. É muito complicado, né? Eu, pelo menos, olhando, tentando olhar do lado de marketplace, sim, né? Mano, deve ser uma dor de cabeça absurda. Porque a galera já vem, tipo, não é surpresa pra eles quando tu fala. Esse é um ponto interessante, né? Tipo, ah, quando tu comenta, diz, ah, o cara tá tendo diferença aqui. E eles já sabem, não, beleza, eu preciso dessa, dessas informações. E a gente vai escalar o tema pra tocar. Tá, mas então não aconteceu só comigo. Não, não. Normalmente se pergunta, né? Tá, mas isso tá acontecendo só comigo. E às vezes a gente acaba validando até nos grupos, né? Ah, mas alguém tá com dificuldade disso. Não, e aí quando tu vê, é uma enxurrada. São vários. Mas, e geralmente são parceiros, né, Lizy? Vamos falar real. Sim, sim, sempre foi. Já aconteceu da gente errar preço e falar, não, não. E aí a gente fala assim, cara, errei preço. Errei. Deveria ter feito 100 e fiz a 80. E eu não tenho como pagar essa conta. Vou tomar muito prejuízo. E às vezes eles falam, não, cara, vamos se ajudar. A gente não tinha alinhado isso, mas, cara, então consegue fazer por 90, eu te devolvo 10 no meu bolso pra gente não cancelar, não impactar aí 100, 200, 500 clientes nessa função. Não, eu consigo. Tá, então tá. Então vamos achar. Vamos achar esse prejuízo pra não cancelar os pedidos. E aí no fim acaba que é bom, né? É bom pra eles, é bom pro consumidor, é bom pra gente também que não vai impactar que piagem depois de pós-venda, que vão ser impactadas pós-Black Friday por causa de algum atraso, alguma coisa do tipo, de um cancelamento, né? Enfim, acaba sendo bom pra todo mundo e pro consumidor que vai receber a mercadoria dele também com preço atrativo, né? Então eu acho que no fim das contas o marketing desse, a grande maioria acaba sendo bem parceiro, né? Pelo menos os canais que a gente escolhe estar acabam acolhendo a gente também. Mas o cara tem que te conhecer bem do outro lado também pra saber que tu não tá agindo de má fé, né? Sim. Sim, mas eu acho que quem tá lá do outro lado, quando você se estabelece... A Lizy falou aqui, acho que até antes da gente entrar, que eu atrelo 30% do meu resultado ao relacionamento. E é real. Então como você tem um relacionamento construído, cara, eles já sabem quem é o malandro, quem não é. E geralmente quem é grande, cara, não tem malandro. O malandro não vive, entendeu? E eles também já tem aquele feeling do tipo, loja com nome estranho que surgiu ontem. O negócio, ah, erramos um preço, não, os caras já estão ligados. E a galera de marketplace, os key accounts, os contatos que acabam fazendo a gestão das contas, assim, é uma galera parruda, assim, sabe? Eles pegam junto, eles compram as dificuldades, não, vamos achar alternativas juntos. Eles ajudam a pensar em alternativas, soluções, ó, o problema é esse, o que que tu tá passando aí, o que que eu posso te ajudar? Então, isso é muito, muito, muito rico, assim, pra operação no dia a dia, né? Porque sem eles lá, e às vezes a gente sente, né? Toda vez que tem uma movimentação, uma mudança de cadeira, a gente acaba sentindo do lado de cá como seller. O mais que é o teu resultado, né? Exato. Se muda um gerente de contas, o teu resultado. A Lizzy falou, 30%, né? É literalmente isso. Você troca o gerente de contas que te atende, dependendo da pessoa que tá assumindo a sua carteira, ou até do histórico, né? Daqui a pouco ela não tá levando tanta fé ali em ti, como a outra deveria, como já tava acostumada, já tinha atuado de tocar contigo. E acaba afetando o teu resultado, acaba afetando o dela. Então, o relacionamento do outro lado é bem, bem, bem importante mesmo. Tchau. Obrigado.